Beleza então, pegamos já o traje e pegamos a arma né então, bora dar continuidade A gente vai pra esse lado aqui que a gente não foi ainda Né? É, pra cá mesmo Vamos embora Bora Beleza, chegamos aqui Tentei aquele save aqui Bora Saída É, vou ter que colocar o outro mesmo Vai ter muito bichinho que vai ficar flutuando, então é bom usar logo ele Vou catar umas coisas aqui logo Eita É o que é da fia ali viu E desse aqui do bicho que foi Menino Não sei que era É mesmo, bicho forte ali na frente Oxi, eu quebrei, caiu em cima Coloquei essas moedas Bora pra cima dele Vermelha Só um pouco Só um pouco Não é assim Só uma trice Cata das coisas Não é assim Não é assim Entre a gente Seja Juntando Numos Viver Bom Amor Não é assim Então Não é assim Espeve Da um pedo Acaba não, é? Acho que não tem nada aqui em cima Ah, é vida baixa Ah, é isso aí 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 Aqui embaixo Bora continuar Tem uma passagem por baixo Choguei do meu lado Ah, é isso aí Ah, é isso aí Tranquilo, tranquilo Tem que ter sites Tem um negócio vermelho ali em cima, deve ser o terceiro bastão O que é que tá vindo? Vai de cima? É, eu vi é pra de cima isso aqui Tá ali Ah, deve ser pra ali a subida Tem que ter mais um aqui e ficar comigo Deve ter algum subido por aqui Opa, baú Agora eu quero saber como é que eu vou subir ali Opa, simulacro Boa Tá, aqui não é Deve ser pra cá Deve ter alguma subida pra cá Vamos ver se é por aqui Acho que não A gente tá indo pra outro lugar, né? Tô precisando mesmo de munição Ah 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 Tchau. Mas era confundi o que é, tiquei. Aí é mais um. Brau! Eu vou ficar com a munição ali logo Era só a continuação do caminho Vamos ver se tem alguma coisa aqui em cima A gente continua Opa Tem uma coisa roxa Bem ali O que é? Chama radioativa Boa, legal Bora Vamos ver se tem alguma passagem pra cá Ah, aqui é a saída Bora, depois eu volto pra pegar Beleza então Bora continuar Metei aquele save aqui rapidão Com certeza é, boys Então Só ver aqui quem é A casa mata Beleza então Vamos matar o boys Ai, caralho Esse boys eu acho muito chato Não, não, não Mata, mata, mata Ua O pangasal é muito bobo It's over Boa, boa Geodo térmico Vamos embora Recuperação Chave Weevante Tranquilo Gesto Vamos embora, compadre Boa Bora seguir o caminho aqui Tem nada aqui por cima Bora descer Bora O vento oriental Acho que é passar, é, tá aqui na frente É, tá aqui na frente Caramba, hein Caramba, hein Já tá pegando É, essa aqui Esse é o bastão para abrir Ai sim Ai sim Bora Com certeza Com certeza Rei imortal Deve estar aqui dentro Eu vou lá na mecânica Vamos ver o que ela vai dar aqui Opa, ela deu uma arma Fazendo Fazendo Manejo Expressão de coisa, legal Que massa Que massa Que massa Dano de radiação Dá Dá uma testada Dá uma testada nela Beleza Então Vamos continuar aqui Nosso caminho E ai Deve estar Acho que ele deve estar ali em cima Salão do imortal É Com certeza ele tá aqui Com certeza Com certeza É Com certeza Com certeza Com certeza Tem appointed Eu vou isso Com certeza Com certeza Com certeza Não aconteça Beleza, esse é o rei imortal Ele disse que nós humanos e ele Temos um inimigo em comum Que é a raiz Ele disse que existe um local Que alguns seres veneram um bicho lá Então ele quer que a gente pegue o coração desse monstro E entregue a ele Em troca ele vai nos dar a sabedoria Ou alguma ferramenta Alguma sabedoria Ou alguma arma Que vai nos ajudar Então, bora lá Caramba que cenário que é massa Os pântanos Ainda tem que ele save Ainda tem que ele vai nos dar a sabedoria Ainda tem que ele vai nos dar a sabedoria Ainda tem que ele vai nos dar a sabedoria Ainda tem que ele vai nos dar a sabedoria